Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta hora? Olha só o que Deus fala comigo e contigo. Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já sabe, né? Já chega declarando. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E é Deus quem vai falar ao teu coração neste exato momento. Olha o que diz a palavra do papai. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 17. Primeiro Samuel 1, 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Eli, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aqui a palavra do Senhor está nos falando a respeito do dia em que Ana vai ao templo. E a Bíblia vai nos dizer que Ana vai se distanciar de todos. E vai para um particular com Deus. Vai fazer uma petição ao Senhor. E o que eu quero que você perceba aqui é que Ana, ela queria um filho. Ela desejava um filho. Ela clamava por um filho. Essa era a petição de Ana. Mas uma coisa você vai entender. O Deus que é todo poderoso, ele sempre nos surpreende dentro das nossas petições. Eu já quero profetizar algo sobre você. E se você veio para receber, já declara aí nos comentários em nome de Jesus. Eu recebo. Eu recebo esta palavra. Eu quero profetizar sobre você. O Senhor vai te surpreender dentro da tua petição. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que você tem clamado. Eu não sei se você tem pedido uma porta aberta. Eu não sei se você tem clamado por alguém. Eu não sei se você tem se colocado na presença do Senhor em súplicas. Para que algo venha mudar. Eu não sei qual é o impossível que você tem depositado em oração na presença do Senhor. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai ter surpresa dentro do teu cenário. Vai ter surpresa aí neste lugar. Você vai ver o teu Deus entrando com providência de uma maneira surpreendente. Que aponta o que você vai abrir a boca e vai dizer. Meu Deus, ele fez mais do que o que eu pedi. Ele fez mais do que o que eu imaginei. Ele fez muito mais do que o que eu esperei. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que lá estava a Ana pedindo algo a Deus. Pedindo. Queridos, lá estava ela se derramando na presença do Senhor. Ela tinha uma petição. Mas Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Aquilo que nós esperamos. O nosso Deus é Deus de surpresa. E sabe o que Ana receberia? Olha ali, pela sua oração. Sabe o que chegaria nas mãos dela? Uma surpresa de Deus. Papai está dizendo para você, ei. Tem surpresa chegando aí. Tem. Vai ser mais do que o que você imagina. Está pedindo algo? Vai ser porção dobrada. Está esperando algo? Vai chegar em porção dobrada. Está clamando por algo? Papai vai trazer para a palma da tua mão em porção dobrada. Para a glória de Deus. Se você crer, declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Jesus, o Senhor é aquele que põe em porção dobrada nas tuas mãos aquilo que você pediu. E você vai ficar surpreendido com o cuidado, o amor e o zelo de Deus para com a tua vida. E perceba uma coisa. A Bíblia vai nos falar que Ana, enquanto ela orava, ela vai ser mal interpretada. É. E a Bíblia nos diz que o sumo sacerdote chamado Elim vai se aproximar de Ana. E ele vai julgá-la por embriagada. Porém, ela vai mostrar que ele está errado. Que aquilo não está acontecendo. Que ela simplesmente está buscando a Deus. Tem gente que diz que quando vê você buscando a Deus por aquilo que você acredita, por aquilo que você crer, vai te julgar mal. Como já tem julgado, você sabe. Tem gente aqui que a partir do momento que passou a servir a Deus, uma luta se levantou na tua casa. A partir do momento que você se voltou para o Senhor. Olha aqui, naquele lugar você não foi visto mais do mesmo jeito, não é verdade? A partir do momento que você começou a clamar ao papai, o inferno levantou os dele para te afrontar. Não é desse jeito? Mas Deus está dizendo para você nesta hora, ei, não te preocupa não. Sabe por quê? Porque podem até te julgar mal. Podem até te afrontar. Podem até mentir. Podem até intentar contra você. Mas sabe o que é que acontece? O teu Deus te livra de todo mal e ainda te abençoa em porção dobrada aí neste lugar. Se é para você, declara. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim. Na manabraçoria. O papai está dizendo para você, suporta o apedrejamento que você está passando. Suporta as críticas que você está ouvindo. Suporta as lutas que você está ouvindo. Suporta. Vai suportando aí. Sabe por quê? Porque tem porção dobrada te esperando lá na frente. Tem muito mais. Olha aqui do que o que você está pedindo aí neste lugar. Te aguardando e te esperando adiante. Deus está dizendo, a tua recompensa vai ser muito maior do que o que você está imaginando. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Já está entendendo o que Deus está falando para o teu coração? É surpresa de Deus para a tua vida. Observe. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ana, ela estava se derramando na presença do Senhor. E mesmo sendo julgada naquele lugar. Mesmo sendo mal interpretada naquele lugar. Ela continua na presença do Senhor. E quando o sumo sacerdote atém por embriagada, ela mostra, ela prova que aquilo não era verdade. E sabe o que é interessante? Ele lança uma palavra sobre a vida dela. Ele diz assim, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que estava julgando agora está abençoando. Está entendendo o mistério? Na tua casa vai ser desse jeito. Na tua vida vai ser desse jeito. A boca que hoje está criticando, amanhã vai estar adorando a Jesus com você. A pessoa que hoje está sendo pedra de tropeço na tua vida, amanhã vai ser benção na tua história. Olha aqui, a pessoa que hoje está se contrapondo aquilo que é teu, aquilo que Deus tem com você. Amanhã vai ser participante da tua promessa. Recebe aí em nome de Jesus. Papai está dizendo para você que ele está entrando neste cenário para te surpreender. Ele está entrando nesse cenário para mostrar que ele é contigo. Olha aqui, a boca que julgou, que condenou a Ana, foi a mesma que abençoou. Aquele que lançou maldição sobre a tua vida vai ser o que vai abençoar. Aquele que tentou te prejudicar vai ser quem vai ajudar. Está recebendo o mistério? Toma posse. Recebe aí do outro lado. Recebe em nome de Jesus e declara nos comentários. Eu recebo esta palavra. O Senhor está falando com pessoas aqui nesta hora. A boca que outrora criticou, apontou, só porque você estava adorando e buscando ao Senhor. Amanhã vai estar entoando hinos de louvores a Deus. Amanhã vai estar adorando junto com você. Amanhã vai estar abençoando a tua vida. Quem hoje está servindo de empecilho, de barreira, pedra, de tropeço, vai ser tratado e trabalhado pelo Senhor. É, e Deus está dizendo para você nesta hora, te prepara, porque vai ser mais do que o que você está pedindo. Vai ser mais do que o que você possa imaginar. Vai ser poção dobrada na tua vida. Recebe, recebe. Toma posse em nome de Jesus. Vitória em poção dobrada. É o que Deus preparou para você. Vitória em poção dobrada. Você vai entender que Ana, olha aqui, Ana vai sair dali com uma palavra de bênção. E entenda só uma coisa. A partir daquele momento ela vai gerar, mas ela não vai gerar só um filho. Ela vai gerar um filho, um juiz, um profeta, um sacerdote. Você está entendendo? Ela vai gerar mais do que o que ela imaginou. Papai está dizendo, os teus sonhos ainda são pequenos. Os teus projetos ainda são pequenos. E Deus vai cumprir o dele na tua vida. E quando você ver, você vai entender que a proporção do que Deus tinha para a tua vida era muito, 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 muito maior do que o que você estava esperando. Aquieta o teu coração. Tem porção dobrada chegando na tua história, na palma da tua mão. Porque o Deus que você serve é mais do que fiel. Se você crê, toma posse e recebe essa palavra. Já confirma aí nos comentários com o teu amém. E aí E aí